O homem que esteve cerca de um mês e meio fora do Relevados também com esta paragem, já marcou por dentro da área, remate e a golo, 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 Lauro Rosa, golo, Pedro Silva, golo, Lauro Rosa, tínhamos falado há cerca de alguns minutos atrás que a equipa quem marcasse golo poderia levar os 3 pontos, o facto é que ainda falta muito tempo e Pedro Silva na marcação de Olivo e Valdiveira manda a bola para o interior da área, há um corte de um jogador do Lusitano do Futebol Clube Iluminhos, mas Pedro Silva, perentório, a rematar e a introduzir a bala defendida na baliza defendida por Nuno Ricardo e assim a fazer alteração, nesta partida a equipa do Lusitano e Dolorosa à frente, aliás a equipa do Lusitano e Dolorosa que durante esta segunda parte subiu muito mais no terreno, vem mais determinada para fazer a diferença e aí está o golo de Pedro Silva marcado, portanto nesta segunda parte quando faltam cerca de 10 minutos para o final da partida, a equipa do Lusitano e Dolorosa conseguem desta forma fazer a diferença e a vencer a partida por uma bola a zero, golo de Pedro Silva.